Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, gostaria de saber se vocês já conhecem o Ableton. Algum de vocês já usa o programa? Vocês mexem no Ableton, no Logic, só para ficar mais fácil? Tá saindo? Tá. Eu mexo mais no Ableton, Reason também, mas é a linha de Drum and Bass que já não tenho muito acesso. Eu separei uma pasta aqui com alguns samples que eu costumo usar de bateria nas minhas músicas e alguns timbres de baseline que eu já usei também, inclusive no final do workshop quem quiser pegar com pendrive aí vai estar disponível. Então vou começar um projeto aqui do zero, usando esses samples que eu trouxe. Então qualquer dúvida aí vocês vão falando. Eu vou começar criando um kick aqui normalmente com volume baixo e assim em diante a gente vai criando o resto da bateria. Deixa eu escolher um kick aqui. Bom, vou usar o BPM aqui de 174 para começar. Vou criar uma sequência padrão aqui de kick. Deixa eu só renomear aqui para ficar mais fácil e organizado. Galera, primeiro que eu queria orientar vocês, sempre começar uma música com volumes baixos, tá? Eu geralmente uso menos 10db aqui no kick e na caixa. Vou mudar aqui para menos 10. Bom, já temos um loop padrão aqui, agora vou colocar um hi-hat. para dar um groove a mais no hi-hat. Eu costumo usar um delay porque ele dá uma ambiência no shinval também e dá um groove a mais na música. Deixa eu escolher aqui um delay mais simples. Vou usar esse filter delay aqui. Deixa eu desativar esses canais. Tá dando para ouvir legal aí? Tranquilo? Olha, ele normal estava assim, olha. Com um delayzinho, olha, ele fica assim, olha. Deu para ver aqui? Deu para ver aqui? Você jogou direto no canal o reverb? Sim, sim. Eu joguei direto no canal do shinbal aqui, olha. Só renomear. Ah, tá joia. Deixar ele um pouco baixo. Vamos ver com a música toda, olha. Vou criar mais um canal aqui, vou colocar mais uma caixa para complementar, para ficar com mais punch. Vou adicionar mais uma caixa aqui. Alguma dúvida até aqui? Será que você é a imagem que não aparece lá? Ah, não tá aparecendo ali ainda. Tá aparecendo só você. A imagem do Ableton não tá aparecendo. Aí. Ei, stop, stop, stop. Então, vamos de novo. Vamos de novo. É. Primeiro eu criei uma sequência de kick aqui, normalmente uma sequência comum. Vou mutar aqui só o kick para vocês verem. Aqui só o kick solo. Aqui embaixo eu coloquei um clap, também bem baixo. Por enquanto tá tudo cru ainda, sem reverb, sem equalização, sem nada. Na sequência eu coloquei um clap a mais para dar mais um peso na caixa. E deixa eu te perguntar, essa linha do tempo ela é tipo a do FL, você vai desenhando? Isso, exatamente. Eu comecei no FL, né, no caso. Eu migrei para o Ableton tem uns dois anos, mais ou menos. Então, quando você abre a linha do tempo do FL, é igualzinho isso aqui. Porque, tipo, eu uso o FL, né? Aham. E o Ableton eu abro, cara, eu não consigo fazer porra nenhuma. Entendi. Não, mas é, no começo é estranho assim, mas dos programas eu acho isso aqui o mais simples de se produzir. O FL até, no caso, quem vê ele assim até fica espantado, né, cara? Porque é muita informação. Mas esse aqui é tranquilo. No caso, eu só tô pegando as waves aqui de bateria e jogando para a pista, entendeu? Aí eu vou sequenciando conforme o BPM que eu coloquei ali, 174. Eu ainda não tô gostando desse delay aqui, vou tentar dar mais um grau nele. Tá ok. Vou colocar um equalizador aqui nos claps agora, para a gente tirar o grave dele, a sobra que... Sempre tem uma sobrinha de grave, então, geralmente eu corto aqui até uns 600 Hz aqui. E colocar um reverb para dar uma ambiência. Essas máquinas, para quem não sabe, são todas as nativas do Ableton, entendeu? Eu tô usando as nativas do Ableton para ficar mais fácil para quem quiser instalar e começar a mexer. Agora vou tentar achar um loop de drum and bass antigo aqui, para a gente colocar de fundo para dar um groove. Música Muita gente já usa esses loops de cara, assim, não cria uma bateria em cima. Eu costumo criar uma bateria em cima, eu deixo o loop de fundo só pra dar um groove mesmo. Deixa eu descer aqui. Isso é legal. Bom, vou usar esse loop aqui no canal. A sequência dele já não tá de acordo com a música, então eu vou fazer um corte nele bem aqui no início, vou deletar esse restante. Aí eu vou duplicar. Agora a sequência dele tá de acordo com o nosso beat. Vou colocar um equalizador em cima desse loop pra gente cortar um pouco de grave dele. O loop sozinho ficaria assim, ó. Ele de fundo com a bateria já dá um groove a mais, ó. Alguma dúvida, galera, até agora? Tô indo muito rápido, assim... Tranquilo? É que, na verdade, eu não sei muito explicar sobre a técnica da parada, porque eu não fiz um curso, entendeu? Eu aprendi a utilizar o programa fuçando. Então, conforme vocês tiverem dúvida, eu tento explicar de um jeito simples. Na verdade, é curiosidade, cara, eu instalei assim no meu computador e comecei a fuçar. Fui fuçando. Demorou, tipo, uns dois anos pra eu fazer uma track que alguém gostasse, tá ligado? Mas, depois que eu miguei pro Ableton, eu já sabia um pouco onde estavam as paradas, o tempo de produção, que eu faço música tem uns 10 anos, mais ou menos, que eu usava o Fruit Loops. Então, quando eu instalei o Ableton, eu já sabia um pouco me achar ali no programa, que eu entendi um pouco de... Eu olhei essa linha do tempo aqui, já sabia me achar um pouco, usando o sample e tal. Então, não foi tão difícil, mas... Muita gente pergunta pra mim, cara, como você aprendeu, eu não sei explicar, entendeu? Fui fuçando, assim. É, tutorial sempre eu vejo, até hoje, cara. Até hoje. Porque o YouTube é uma mãe, né, velho? Tem como. Você vai, se tem uma dúvida, você procura lá que você tira a sua dúvida. Mas, um curso é essencial, porque você aprende a técnica do programa. Então, você vai fuçando, sempre você vai deixar muita coisa pra trás. Você não vai conseguir utilizar a ferramenta da forma adequada, entendeu? Então, um curso sempre é essencial você fazer. Mas, tô falando, no meu caso, eu não fiz curso, mas eu sempre recomendo. Todo mundo que pergunta, eu recomendo. É fazer um curso que é importante, cara. Então, eu vou colocar mais uma percursão aqui, que eu acho que ainda tá muito vazio o beat. Vamos ver se eu acho um chimbalzinho a mais aqui. Essa sequência de hi-hats aqui, eu sempre uso nas minhas faixas. Eu vou colocar ela aqui. Geralmente, no chimbal, eu gosto de tirar bem o grato. o grave dele, porque, às vezes, eu acho que atrapalha. Vou tirar aqui uns 700 Hz no equalizador. Na verdade, o filtro, eu uso o básico, né? Quando eu vou fazer um filtro, eu faço uma automação no equalizador, entendeu? Por exemplo, eu quero automatizar esse hi-hat aqui pra ele ir subindo as frequências. Aí, eu dou um corte no equalizador aqui, ó. Tá aparecendo aí a imagem do Ableton, não, né? Aí, beleza. Deixa eu só voltar aqui. Essa frequência número 4 aqui, ó. Eu faço um corte nela. Que chama high cut, né? Que você corta o agudo. Aqui, eu seleciono a frequência, ó. Frequência número 4A. Aí, aqui, eu faço uma automação nela, ó. Por exemplo. Ela vai começando a aparecer, quer ver? Olha lá, ó. Na verdade, isso é um filtro, né? Filtro simples. Com high cut. Eu, geralmente, costumo usar o equalizador como filtro. Vou só pôr um reverb nesse chimbau aqui. Tá muito... Beleza. Já temos um beat. Agora, eu vou partir pra um baseline. Sempre nas minhas músicas, eu faço o loop já... O loop cheio, assim. Uma música já completa. Depois, eu crio a introdução, um break. E o final da música. Olha, eu vejo esse sample de bass aqui. Vamos cair para a pista. Você estranha um pouco, né? Quando o computador não é o seu. Aí é loop também? Ah, não solta. Não entendi. Aí é loop também? Aqui nos baselines? É. Não, aqui na verdade é só um... Um cut mesmo da primeira nota, entendeu? Deixa eu ver se jogando ele para o sampler, ele abre. Só subir o volume dele aqui. Aqui eu joguei a nota do bassline em um sampler, que aí eu consigo tirar a nota que eu quero aqui no teclado. Tá vendo, ó? Geralmente você pode pegar um sub da 808 e jogar aqui dentro, ó. É, eu já tá vendo. Agora eu vou jogar isso aqui no Quantize, que ele fica fora do grid, tá vendo? Vou selecionar tudo. Eu uso o Command-U, eu aperto o Command-U, que no caso é um Control-U num PC, que ele joga no grid. Deixa eu ver se eu consigo converter isso aqui para a wave. Que aí a partir dessas notas eu consigo tirar um synth em cima. Deixa eu abrir mais um canal de áudio aqui embaixo. Quando eu friso essa parte do midi aqui, ó. Você vem no canal do midi, você coloca Freezy Track. Ele deixa frisado, ó. As notas do midi. Você segura o Shift e arrasta para baixo, que ele converte para a wave, ó. Vou pegar essas mesmas notas, eu vou cortar o grave dela e vou jogar um overdrive em cima. Já vai dar um synth distorcido para a nossa track. Aqui eu já tirei um synth praticamente. Eu converti o nosso sub, baseline, para uma wave. Cortei um pouco de frequência aqui, ó. E joguei um overdrive, que é uma distorção no caso. Então aqui a gente já tem um synth aqui embaixo. Vou colocar um reverbzinho para dar uma ambiência. Se eu quiser eu posso colocar mais um overdrive na sequência, que ele distorce mais ainda. Eu vou colocar um reverbzinho para dar uma ambiência. Vamos vir junto com o sub agora. Deixa eu só renomear aqui a Nora. Alguma dúvida até agora galera, tá indo muito rápido assim o processo? Nesses espaços aqui do synth eu vou tentar preencher com mais algum baseline pra dar mais um groove. Deixa eu ver se no caso é esse, vamos ver se fica legal. Pra fazer uma variação a gente pode fazer um filtro em cima desse synth que fica legal também. Cortar a frequência de agudo dele e eu faço uma automação aqui. Obrigado. Criar mais um canal aqui e vou colocar uns efeitos. Esse efeito aqui eu usei numa faixa minha chamada Killer Transmissions, não sei se vocês conhecem. que é esse aqui ó. Deixa eu ver se consigo jogar ele num sampler aqui. É assim eu usei na minha faixa na verdade. Eu gosto muito de usar cortes de samples de funk antigo, por exemplo James Brown que dá um groove e na música você coloca no meio do beat, por exemplo. Vou colocar aqui. E aí 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 É sempre bom ir renomeando os canais, porque depois quando você for fazer a mix da música, você sabe onde está as coisas, não fica perdido. Audio track 1, 2, 3. Então sempre adicionar alguma coisa já renomeia pra você não ficar perdido depois. E lembrando sempre criando a música em volume baixo. Eu costumo trabalhar entre menos dez e menos oito. E aí Vou jogar esse primeiro bass que eu coloquei aqui para o final e vou usar um wrist aqui na sequência, para ver se fica legal. Vou jogar um equalizador nesse wrist, sempre sobra grave também, deixa eu mutar ele para ouvir, que está ok, vou jogar um reverb para dar uma ambiência. Tá tranquilo até agora galera? De boa? Vou sequenciar isso agora, já criei o básico já. Vou sequenciar ele aqui. Ok. A partir daqui eu vou desligar esse synth que fica embaixo do sub, que é esse aqui. A partir daqui eu vou deixar só o sub batendo sozinho. Eu gosto de usar bastante esse efeito aqui chamado wrist. Ele dá um clima legal na música, quando ela estoura assim, dá um clima legal. Mas tem que deixar ele bem baixo, senão ele aparece demais. Vou duplicar ele aqui para quando sair o synth. E aí E aí E aí E aí E aí Estou achando que essa bateria ainda está um pouco fraca, vou acrescentar mais um loop de jungle talvez no fundo. E aí E aí E aí Essa pasta que eu estou usando aqui na música, para quem quiser pegar depois, se tiver um pendrive, aí eu passo todos esses samples aqui para vocês, ok? Vou duplicar esse kick aqui para ficar na mesma sequência da nossa bateria. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Fica babando. Não, tô aqui, tô aqui. Coisa de um dedo, ó. Fica babando no microfone. Aê. E tem uma pergunta. Quantos... Normalmente, assim... O ideal é nunca ficar cruzando hi-hats, certo? Sim. Mas se eu quiser usar, tipo, cinco hi-hats, eu posso usar. Sim, na verdade, assim... Juntos ou separados? Eu posso usar uns dois juntos, assim, pra dar um... No caso aqui, eu tô usando tudo junto, entendeu? Tô pegando as percussões e colocando tudo junto, sem regra, assim. Eu não sigo muito essas regras, ah, não posso usar hi-hats junto, entendeu? Eu vejo que fica ok com o ouvido, eu vou usando. Pelo ouvido? É. Agora, você não pode deixar ficar conflitando frequência. Por exemplo, você pega uma percussão, deixa sobrando grave, ele fica conflitando com o kick, entendeu? Você tem que sempre saber dividir o espaço da sua mix, entendeu? Por exemplo, quando você fala de frequência, não sei se todo mundo tem essa dúvida, eu tenho muitas dúvidas em frequência. De caso, tipo, vamos supor que, como você falou, tá conflitando. Normalmente, você usa o que pra... Como posso explicar? Pra separar os elementos? Compressor de multibanda, pra separar um pouquinho do outro, não sei. Então, eu procuro simplificar, assim. Compressores, eu só uso no kick, na caixa e no baseline. Percursão, essas coisas, eu não uso muito compressor. O que eu faço? Eu uso uma percussão, uma determinada percussão, por exemplo, um chimbal. E eu vejo que ele tá com muito grave. Aquele grave tá me incomodando, então, ele tá conflitando com alguma coisa na minha faixa. Eu só jogo um equalizador aqui e dou um low cut nele. Corto um pouco da frequência de grave, que nem eu tô fazendo aqui em todos os elementos que eu tô jogando na pista. Tô cortando um pouco de grave nele. Ah, saquei. Aqui, no caso, eu vou usar... Eu vou colocar um ride, só pra dar uma complementada na percussão aqui na frente. Jogar no Quantize de novo, hein? Eu não tava aqui no momento, mas como saiu esse baseline aí? Bom, bom, bom. Então, eu vou voltar, eu vou explicar aqui de novo aqui. Eu não usei nenhuma máquina, eu não usei nenhuma máquina até agora, por enquanto. Ah, nenhum VST? Não, nenhum. Ó, interessante. Assim, eu fiz esse sub aqui, ó, que é um sub 808 comum, ó. Certo. É uma sequência, tudo a mesma nota. Só que essa nota aqui, ó. Peraí. Vai mi. Dó ré mi isso. E. Então, esse sub, eu dupliquei ele no canal de baixo. Só que eu dupliquei ele em um wave aqui embaixo, ó. Que é esse aqui, ó. Ah, você transformou ele em... É, eu transformei ele em um wave. Todo mundo sabe como fazer isso aí? Não, então. Entendeu? Aqui você frisa, você frisa o canal do mid, né? Você frisa ele. Tá frisado. Você abre um canal de áudio embaixo. Você segura o option e arrasta ele aqui, ó. Ó, show. É, ele já transforma em wave. Já está wave-lizado. Fica à vontade. Você é, Elson. Você fala que usa compressor no kick? Sim. É, pra... Na verdade, geralmente, a galera usa compressor pra tentar separar as bandas. Tipo, ou for algo que esteja computando. É, na maioria dos casos, sim. Eles usam, tipo, o kick como referência pra separar as frequências. Aham. E aí, tipo, eu não entendi por que que você usa o kick. Eu uso o compressor mais pra dar uma pressão na waveform do kick, por exemplo. O meu kick tá funcionando assim, ó. É que eu não sei os plugins que tem aqui de analyzer. Pra gente olhar o waveform do kick com e sem o compressor. Vou colocar um compressor comum aqui pra você entender. Esse é o nativo do Wableton. Ele tá automático aqui o volume. Deixa eu desativar. Deixar um ataque aqui. Ataque bem baixo. O rate eu uso em 4. Beleza, eu deixo um pouco longo aí. Aí eu vou abaixando o threshold dele aqui, ó. Você vê que ele deu uma sumida. Mas ele dá uma engordada na waveform. Quando ele perde um pouco de volume, você compensa ele aqui na saída do compressor. Olha. Então é, você usa pra acentuar o kick. Pra dar uma engordada no kick, entendeu? Mas por enquanto eu não vou usar não. Vou deixar o kick normal mesmo, baixo. Geralmente eles usam um driver pro kick. Sim. É. Tem gente que duplica o kick, deixa um kick bem sub e outro kick com um drive, né? Sem sub, com frequências baixas. O mesmo esquema que eu fiz aqui nesse bassline, por exemplo. Tem um bassline só sub. E dupliquei ele. Só o synth mesmo com o overdrive. Agora eu vou duplicar esse timbal que eu coloquei aqui, a nora. Tá vendo? Querendo ou não, sempre tem um grave que incomoda um pouco o ouvido ainda nesses timbres. Vou colocar um equalizador novamente, dá um corte das frequências mais baixas. Agora tá ok pra mim. Baixar o volume dele um pouco. Dá mais uma duplicada nesse timbal, mudar a sequência dele um pouco. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... É. Essa é a melhor. Eu uso o compressor também pra fazer um sidechain, por exemplo. Eu vou clicar aqui nesse timbal aqui pra solar ele, no caso. Vou jogar um compressor nele. No abletão ele é muito bom porque ele simplifica bastante as coisas. Por exemplo, você clicou no compressor. Você abre a aba dele aqui no cantinho aqui, ó. Ele abre essa opção pra você, ó. Sidechain. Você seleciona o input, por exemplo, que era o kick. Aí você vai acomodando no trichaut aqui, ó. O corte. Na hora que o kick bate, a frequência... O volume do... Do... Do chimbal, ele abaixa. Então dá um swing, né, na percussão, isso aí. Agora eu vou tentar tirar um pad aqui pra gente fazer a introdução da faixa. Deixa eu usar uma máquina aqui. Alguém conhece esse VST aqui, Serum? Tem uns aqui, pô. Ele tá com um pouco de atraso. Ele tá com um pouco de atraso. Eu peguei um preset de um pad aqui do VST-01, vou tentar usar na faixa. Descer uma oitava. Vou desligar o resto dos canais. Descer uma oitava. 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 O que você pede aqui? O que você pede aqui? Aqui eu vou fazer uma sequência chamando o drop da música. O que você pede aqui? O que você pede aqui? O que você pede aqui? Você vai editando? Metade da metade da metade? Isso. Aqui ainda não tá legal. Vou manter o beat aqui por enquanto. Essa parte. Tem que continuar o beat aí, né? O que você pede aqui? 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 O que você pede aí? Ela ainda tá entrando muito agressiva ainda. Tem que introduzir mais os elementos aqui na introdução da música. Vou tentar filtrar esse synth aqui. Aqui eu vou deletar as automações que eu fiz no início, vou fazer uma outra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou duplicar mais uma vez aqui a faixa e aqui sim sai o synth de vez. Galera, alguma dúvida aí tá indo muito rápido? Vocês acham? Tchau, tchau. Bom, já tem um minuto e meio de música. Então eu vou só preencher mais um pouco aqui, deixa eu só tirar esse frizz. Já dá pra estrear no programa, né? Tinha uma parada muito legal também no Ableton que chama Mix Gel, não sei se alguém já ouviu falar. Que é, você joga ele no canal, joga ele no canal Master, ele dá um grau na música, cara. O preset dele já é bem legal já, ó. A música se enxerga, ó. Com Mix Gel. Dá um grau na música. Então toda a faixa, primeiro no Master eu uso esse Mix Gel aqui, porque ele é bem legal dar uma preenchida na faixa. Se inscreva no canal. E aí 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 Dupliquei mais uma vez aqui, vou voltar com o pad que a gente colocou na intro Fazer ele filtrando de novo, subindo aqui naquele outro compasso ali E aí 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 Eu gosto de deixar primeiro a sequência de bateria pra cima E os próximos elementos pra baixo Vou ver uma percussão aqui Esse loop aqui eu também gosto muito de usar, a maioria das minhas faixas tem esse loop aqui, que é o clássico, né? Todo mundo usa o clássico, né? E aí Vou colocar ele aqui embaixo também, vou colocar aqui bem embaixo também E aí Eu costumo, eu costumo, eu costumo, eu costumo, eu costumo, eu costumo fazer também assim, tipo, de 1 ao 9, vamos dizer, seria um compasso, eu marco tudo que tá ali na bateria, eu dou um Ctrl J, o consolido, Sim, pra qual é o mejor que eu sou a halmo, ó, você já tô lá, vai ficar tudo junto, né? Sim, pra ficar tudo junto, né? Sim, pra ficar tudo junto, né? É, então, eu não costumo fazer isso não, mas muita gente faz, é por causa de costume mesmo, o jeito de trabalhar Do jeito de trabalhar Eu gosto assim que acaba facilitando a cada do seu jeito É, se agrupa tudo junto, né? numa pista só, né? É, legal. Deixa eu ver se ficou legal esse loop aqui. Se inscreva no canal. 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 E essa música já está vendida? Já conseguiu assinar? Se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E as coisas... Como ser, um pad As coisas que são mais Que são os elementos da música Eu também tenho deixado em uma outra corzinha Até mesmo, por exemplo, se eu te mandar a música Ou faz uma master pra mim, acho que fica mais fácil pra você É, então, que nem Eu tava explicando pra ele, ele falou que Ele sempre usa As faixas já agrupadas Aqui os canais, por exemplo Isso, depois a gente agrupa os canais Então, mas é questão de costume Mesmo, saca? Pra mim não muda muito a questão da cor Eu preciso saber os nomes Assim, eu renomeio todos os canais Agora, a questão de cor, assim, eu não utilizo tanto Mas é nóis, virginiano, louco É costume, né? É costume do produtor mesmo É loucura, mas é uma É legal pra identificar, de repente Pra ficar mais fácil, pra eu mandar Por exemplo, aqui, nesse caso, eu já posso agrupar todos os canais Aqui, ó, de bateria E transformar num canal só Pra ficar mais leve no projeto É verdade, isso? Fica mais leve o projeto? Ah, se fica mais leve, eu não sei Mas fica melhor, né? Pra você identificar Legal Por exemplo, aqui você já consegue mais espaço Pra você trabalhar, ó Sua bateria já tá agrupada Eu ia mudar a nota do base, mas só que desse jeito eu gostei também Ficou legal Aqui eu fiz uma automação do Sint vindo antes O cara que faz assim... O que é o Serum? Não, é o Reese Esse aqui, ó É um Sampo? É, é um Sampo É da pastinha que eu separei também E aí Tchau, tchau. Tchau. Galera, já estou sequenciando aqui, já estou criando o break mais ou menos da nossa faixa. Eu vou fazer uma automação no pad aqui, para ficar bem legal. Deixa eu voltar do início. Na caída do break, eu costumo já ir tirando os elementos da bateria. Por exemplo, o high já pode sair. Nessa próxima barra aqui, o high-hat já pode sair também. Aqui dá para dar uma mudada um pouco na nota, né? Uma pergunta fora de, quer dizer, é com música. Quanto tempo você tem feito as músicas normalmente? Tipo, quanto tempo eu levo para a faixa? Não, não, quanto tempo de música? Quatro minutos e meio, cinco. Agora eu procuro ser o mais curto possível nas faixas. Dependendo, se for faixa tipo, faixa de pista, assim, que nem a gente está fazendo assim. Faixa mais corrida, jump up, essas paradas assim. É, faixa mais rolling eu faço bem curta. Agora, quando é um liquid, assim, eu costumo fazer um pouco maior. Cinco, cinco e meio, mais ou menos. Legal. Vamos atirar uma dúvida. Como eu estou aqui diariamente, eu tenho que perguntar para todo mundo aqui. Existem muitas palavras, termos, formas de falar determinado ponto da música. Isso aqui, quando aqui, para você é o quê? É um build-up, essa parte da música? Isso, exatamente. E aqui? Aí já está chamando um break, né? É um break. É. É porque, assim, a gente sempre tem dois tipos de escola, né? O build-up é uma palavra que veio nos últimos cinco anos para cá. Então, essas palavras eu não costumo usar, né? Na verdade, né? É legal porque tem muita gente que tem dúvida, muita gente pergunta. A gente tem aqui, muita gente que chega a pergunta, está fazendo esse tipo de pergunta. E é legal saber da linguagem no Drum'n'Base também, se todo mundo pensa do mesmo jeito. Pessoal, pessoal, muita gente dá um centróleo que fala isso mesmo, né? Só dar um toque para você que tem gente da Colômbia assistindo, tem colombianos, tem chilenos. Ah, está ao vivo? Está ao vivo, está rolando, está surpresa para você. Não vai ficar com vergonha, hein? Não, não vai ficar com vergonha, continua falando aí. Mas tem uma galera aqui também, em Brasil, está bem legal, a galera está acompanhando aqui. Legal. Manda bala, mano. Galera, não perguntam, por favor. Aqui no break, aqui eu vou mudar as notas do baseline. Ele não fala. Vou mudar a nota do baseline aqui no break para voltar diferente. Ah, estou aqui. Vamos lá. Vou mudar mais um freeze aqui para a gente criar auto-synth com essas notas que eu criei agora. Como eu frisei aqui o sub de novo e transformei em wave, eu vou jogar essa wave que eu criei agora para o canal do synth que já estava. Ele já vai estar com o overdrive também. Vamos fazer uma automação. Está tranquilo aí para visualizar a pista da música normal? Aqui eu dupliquei de novo a faixa. Agora eu vou duplicar esse baseline que eu criei agora com as notas diferentes. Como é a volta do break, eu já vou voltar ela com o ride aqui na frente. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Aqui nas viradas eu vou tentar colocar uns loops de jungle pra dar mais uma preenchida na bateria. Não, não ficou legal esse aí não. Esse fica legal. Vou fazer um filtro no loop, porque ele tá com muito grave aqui. Vou fazer um filtro e jogar um efeito de delay nele. Eu costumo usar esse ping pong delay aqui, que eu acho que é o mais prático do Ableton. Vou fazer uma automação aqui nele. Vamos ver como ficou. Tá muito filtro ainda. Tentação. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou colocar um equalizador aqui e um pouquinho de reverb e delay. Tchau. 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 Bom, deixa eu ver ela do início agora pra gente ter uma noção de como tá. Tchau. 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 Aqui da frente, quem não quer. Vou fazer uma subida de bateria aqui com o loop. Vou puxar isso aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Entendi. Tchau. 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 De boa O que quer posible eu ao seu tempo De boa Bom Altos Ele Изprevendo Escran Mitsubishi Então, vamos lá. Música Tirar o grave dele Música 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 Nessa saída aqui do Bongo Vou jogar um delay aqui pra dar um efeito Legal Só pra não sair cru Música 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 Quanto minuto deu a track? 4 minutos e 10 É isso então galera Nossa track tá praticamente Pronto Só pegar o pendrive já Esperar aqui e já pegar o track Quem quiser o projeto também Pode só falar Trazer o pendrive Alguém vai querer o pack de samples que eu usei aqui? Eu ia mais Se o pendrive Uma coisa eu te mando Eu te mando pelo e-transfer depois Tranquilo Pega o mic Não sim demorou Não beleza Tranquilo Deixa eu salvar aqui o projeto Lembrando que Praticamente tá sem mix a track Só fui sequenciando Equalizando Mais ou menos Ainda não tem mix Alguém tem alguma dúvida aí Sobre o que foi feito Até agora? Se quiser perguntar aproveita aí O tempo já era eu acho O selo que você trabalha lá Acho que é a Vue Records né Ela mexe na sua track em alguma coisa? Não entendi Você é da Vue Records né? Sim A Vue Records na verdade só faz a master Ele só faz a master Só a master Só a master Eu vou usar Waves Que seja Nunca vai chegar igual ao analógico Não tem como mesmo Aí a minha mix eu faço em casa mesmo Utilizando os plugins da Waves Até os nativos do Ableton também Eu vou disponibilizar esse projeto Dessa track aqui Pra download depois Quem quiser me dá um toque no Facebook Que eu mando o link E o pack que foi usado aqui também De samples Bateria Essas coisas Só uma dúvida Dizem que quando você renderiza Ela A gente acaba perdendo um pouco de qualidade Tem alguma noção disso? Que cara que é engenheiro E que fala essas coisas Pra mim Eu acho que não né Mas Tem muitas coisas Que os caras falam de áudio A gente não consegue É perceptível Com o nosso vídeo né Assim Quando você dá um bounce MP3 Você perde um pouco de qualidade Comparado a Wave né Ah sim Nem tem como MP3 Sem comparação pra mim Como dizem né Já estragamos a música Exatamente Exatamente Mas Que perde qualidade Renderizando Pra mim Acho que não Música Música E aí 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 E aí